Música Ó Senhor do meu viver, só contigo vou vencer Tu és sempre o salviar meu ser, ó Senhor do meu viver Tu és o coração, vida e o amor, dá-me Tua proteção São Tuas asas eu recolho ao Deus que me fez consertar Poderoso e grande em Deus, e sempre os passos de Deus Grande amor nos dados, e grande em Deus Tu és a força, vida e o amor, dá-me Tua proteção São Tuas asas eu recolho ao Deus que me fez consertar A eterna e criador, vener-te a vida amor Com Seu poder tem que viver, a eterna e criador Tu és a força, vida e o amor, dá-me Tua proteção São Tuas asas eu recolho ao Deus que me fez consertar Música Ó Senhor do meu viver, só contigo vou vencer Tu és sempre o salviar meu ser, ó Senhor do meu viver Tu és a força, vida e o amor, dá-me Tua proteção São Tuas asas eu recolho ao Deus que me fez consertar O Senhor do meu viver, só contigo vou vencer Tu és sempre o salviar meu ser, ó Senhor do meu viver Tu és sempre o salviar meu ser, ó Senhor do meu viver, ó Senhor do meu viver Música